E aí pessoas, tudo bom? Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser trollagem. Gente, primeiramente, eu já tinha terminado de gravar esse vídeo, mas era com ela, mas daí me deu certo, porque essa... Ah! Ei! Eu lembro que você está na minha completade. Sim. Aí... Como se ela fosse assim no dia a dia? Aí... O que é muito interessante? Aí, a gente... Como não deu certo trollar ela, porque ela já descobriu tudo, mano? Cara, é claro. Ela começou com a história de que eu estava falando mal dela, não sei o quê. Aí, assim, me mandaram um áudio em que você estava falando mal de mim. Então, mostra o áudio. Aí, ela... Não posso mostrar o nome da pessoa? Então, mande pelo outro lado, sabe? Não posso. Aí, comecei essa história. Não é? Ela começou a rir. Aí, depois, eu dei porque ela disse... Você sabe que quando eu estou falando sério, eu não fico rindo. Aí, ela já tinha rido, então era mentira. Eu falei mesmo assim, você sabe que quando eu estou falando sério, quando eu estou falando a verdade, eu não estou rindo. É? Aí, eu com ela... Então, a gente vai trollar ela. E, tipo, conta aí como é que vai se trollar, gente. Assim, minha mãe foi buscar ela agora. Oh, que ótimo! E a gente vai ficar falando... Agora sim! E a gente vai ficar falando, tipo... Tipo, eu vou chegar... Cala a boca! Eu vou chegar assim, tipo... Letícia, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que Bia é uma pessoa muito falsa. Aí, não fala... Aí, eu vou, tipo, ficar defendendo de Bia. Não, ela não é. Você tem que conhecer ela melhor. É, enfim... Porque, na verdade, eu... Aí, ela vai entrar no quarto. Eu mesma só vi ela uma vez. Pra conversar com ela uma vez, que foi no aniversário dos irmãos dela. É meio que sabem só de uma crise de ciúmes. É, isso. É tipo, eu odeio ela, não sei o que. Ela é muito chata, não sei o que. E aí, Letícia vai ficar defendendo. E aí, ela vai entrar no quarto. Quando ela entrar, a Letícia vai abraçar ela, claro. Oi, Bia! E aí, eu vou chegar, tipo... Oi, Bia, amiga, não sei o que. Quanto tempo que a gente não se vê, aí, tal. Como se não tivesse falado nada. Só que eu tinha falado. Entendeu? Aí, eu vou sair do quarto. Vou tomar uma água. Uma água. E você vai falar assim... Ô, Bia, deixa eu falar um negócio. Para de ser amiga de Letícia. Porque ela, tipo, só fala de você. E sério, isso é muito chato. Ah, e outra coisa. Ela comprou esse presente aqui pra mim. Que eu comprei esse presente aqui pra ela. Que é meio que uma pulseira da amizade que eu comprei pra nós duas. Aí, ela vai falar assim... Eu comprei. Ela comprou isso aqui pra mim. E pra você? Ela comprou o quê? Aí, tipo... Ela vai falar assim... Mas, olha, quando ela chegar, nós vamos ser amigas. Aí, nessa hora, que, tipo, o Bia já vai falar alguma coisa, né? Nessa hora, eu vou entrar e vou falar, tipo... O que foi, gente? Aí, eu não vou falar nada, nada. Aí, ou o Bia vai falar logo. Não, eu vou ficar assim... Não, é pequenininha, tá chegando. Gente, a gente vai começar agora a traagem com o Bia, tá? Quando eu chegar? Eu vou ficar, tipo, mexendo no meu celular. E quando... Ai, eu cansei. Amiga, eu parou de filmar. Agora, eu também. Eu sei. Eu já voltei. Eu estava aqui em um momento de paz. Só ia ver a câmera e você ainda. Por que eu estava mexendo no celular, se a gente ia ficar vendo? Não, não. Vendo o quê? A gente ia ficar discutindo. Fica feliz. Não, mulher. Quando você entrar, você vai ficar discutindo sozinha? Não, peraí. Eu vou ligar para a mamãe. No meu celular. Para quê? Eu estou sem crédito. Não, só. Só quero a mamãe. Pronto. Ótimo. Estou vendo ela louca. Mãe? Oi, mãe. A senhora não está vindo cumbia. Não fala. Pronto. Aí a senhora, quando eu estiver aqui no portal, me fala para a gente começar a trovar. A senhora está passando por onde? Estou passando a senhora. Estou passando a senhora. Estou chegando já. Tá, beijo. Tchau. Não, mãe, ela. Você está vindo cumbia. Não fala. Não responde. E que para que ela pergunta? Aí, mãe. Aham. Olha só, gente. Ela não é um Einstein. Albert Einstein. Para de falar isso de Bia, velho. É só o que eu acho. Oi, Bia. Ah, que saudade. Ih, fez temerê. Sim, mas já está saindo. Por quê? Você está até queimada. É. Está bem? Dez dias mais para ver. Tava que ter mandareto? Tava. Ah, estava muito legal. O que? Mas você não foi comandar. Foi comandar, está parabéns. É muito triste. Tem que saber. É porque não tinha ninguém tão legal lá, não. Você não foi, né? Você é tóxica. Você é tóxica. Gente, é... Eu vou tomar água, tá? Tem que ver. Vou tomar água. Eu tenho acabado de gravar um vídeo. Falando o que eu vim ver no canal. Mas e aí, tudo? Uhum. Ai, ai. Nunca vi tanto menino nessa casa, não. Lá na frente, nos aeroportos. Mas e aí, vai te dar onda? Vou continuar no baldeiros. Eu não queria, não. Pouco é outro canto. Menino porque é muito cansativo, tipo. Vou ser mais sete, pouco da manhã e voltar às quatro da tarde. Não aguentei nem até meio dia, quem tirar quatro? Eu não gosto. Eu só fui comendo por causa dos meus amigos, que estão todinho lá. Nem vou sair. Não, nós matamos. Nós estávamos falando sobre a escola. O que foi? Não, não. Não, perguntou se eu ia continuar no baldeiros. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Sabe que o bolo é fazer barulho, mas esses meninos. Ei, eu estava pensando em fazer um vídeo. O que você acha? Sobre? Quem me conhece mais? A, B ou B mais? Hã? Eu nem comprei. É porque eu estava. A ou B? Quem me conhece mais? A. Eu sou qual? Ah, tá. Ah, chegou um monte de menino, sério. Tá. Sabe jogar? Uno. Uno, tu não sabe jogar? Hum. Não, um pouco sem infância. Agora ele está morto. Hoje é. O que é isso? Não é que eu estou lá, não. Não é que eu estou lá, não. É que eu estou lá, não. É tipo assim. Nesses que são números, você pode formar uma sequência ou jogar tudo só. É porque a zoada todinha dessa não pode ser uma escrita de criança. Porque eles são de futebol todos. Não sério, quantos vocês acham que tem? Não, sem contar. Só o filtro. Dez. Onze. Quinte. Quinte. Agora eu vou contar. Agora eu vou tentar contar direito. Ei, mas vai descobrir o que é? É minha. Eu escolho o que é. Eu queria fazer um sorrisinho, né? Não. Não. É sério. Quanto é? Tu acha que é? Dez. Dez. Onze. Dez, onze e quinze. Vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ter que esperar as notícias. Mas eu queria dizer um negócio. Um, tipo, sobre a unidade de vocês, Letícia. Eu não gosto muito porque às vezes eu tô junto com ela e ela só fala de você, tá? Aí eu queria que pelo menos eu estivesse perto dela e a gente fingisse ser amiga, tá? Pode ser? Tá. É porque... Assim, eu já falei isso com ela, só que a filha tem que acione, que é isso que é aí. Tá? Tá. Eu vou lá chamar, eu tô comprando. Vamos lá. Eu tô confiando em deixar vocês duas sozinhas e um quadro, um quadrado chamado Quarto. Vai. Faz assim. Jogar, né? Ah, tá jogando pra quê? Pra ficar olhando e pendurar esse meu quadro. É bonito. Você, eu tô jogando. É bonito. Eu achava que da primeira vez eu fiz a gente só de aqui. Ah, não, né? A gente pinteu os cabelos, sabe? Eu acho que eu sou cabelos, né? Eu corto. É, eu sou a cortadeira de cabelo. Você vai dar banhada. Eu não vou só colocar o cabelo, porque eu tô feliz se der um cabelo. Ninguém vai cortar o meu. É, tá bom. Gente, eu tô muito coisada, velho. Eis que você tem um ponto em ponto, o seu perfume é dos ninhos e da... Parabéns! É pra lá, gente. É pra lá, gente. Tava gravando. Olha só a cara dela. Olha só a cara dela. Na frente, Letícia, vamos fingir que somos amigas. Olha só a cara dela. Letícia saia toda hora, ela ficava, fala alguma coisa. Por isso, entendeu? Aí eu... Toma. Parabéns. Ignora aqui. É, só que não. Toma! Um presente! Ah, eu tava assistindo os vídeos que eu fiz, eu ia te mandar hoje. Lembra que a gente fez o vídeo da e-girl vs. b-school girl? Aham. A gente viu isso? Foi. Só que eu comprei pra você não perder mais seus lápis. Obrigada. De nada! Vai ser muito útil, assim. Eu quero ver o que sabe quem falou. Gente, se vocês já tiver... Se vocês acharam o vídeo, assistam o super like pro vídeo, se inscrevam no canal pra mais vídeos de trollagem aqui. Dessa vez eu vou tentar falar novamente. Fia, a trollagem não ia ser com vocês. Ia ser com ela. Depois do bota. Tá aqui, tá logo. É, enfim. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Você acreditou? Sim. Tchau, beijos meus irmãos. Tchau, gente. Eu ainda deixei essa pra Sabrina, tipo, oi.